Salve Eu mando um salve pro neguinho aí Salve Tá bom pra mim, manda um salve pra rap Salve Moleque, é, comece Subteço na quebrada Sempre salve pra viver Salve Sinto no parque com os moleques cegos Salve Os tá trampando outros no 5-7 Salve Tem que fechar com os irmãos Respeito e consideração Resulta em união Saudação Saudação que uso sempre quando chego Só pra ver se tá bom, se o moinho tá cedo Todo mundo sabe Por isso, antes salve Você começa uma conversa assim pela metade Chega Tá bom, tá bom assim mesmo Chega Manda um salve pra rapa e fica à vontade Aproveita pra falar Opa merda Tá o moinho do lado de lá Qualquer coisa cê já sabe, né? Já manda salve Tá complicado, né? Mas manda salve Se tá suave, né? Mas manda salve É vai pagar de mané que leva Viaja não, viaja não Tem que ter controle da situação Não paga de comédia Mostra que é sangue bom Tá com os moleque aqui Sossega que tá tudo em casa Se não for jogar bilhar Vou descer logo ali na quadra E lá tem fogo que daqui já tô vendo a fumaça Então relaxa, dá uma bola E aí, pausa Chega Cumprimenta a rapa Cheguei Salve Tem policial área pra pegar no pé Já mando Salve Atravessa viera troca o tio Alin Já mando Salve Skate de bike de moto de carro na rua Quando passa o mando Salve É de Guarulhos pra qualquer quebrada Que irmão só mando Salve Cê sabe Salve Eu mando um salve pro neguinho Alin Salve Tá bom pra mim manda um salve pra rapa Salve Roberto Roberto Soube Desço na quebrada É sempre salve pra quem perguntar Salve Soltou no parque com os moleques sem Salve Uns tá trampando outros nos rincos sem Salve Tem que fechar com os irmãos Respeita e consideração resulta em união Vocês pediram então tá aí ó Moleque Chegou Salve pros vagabundo que sempre representou Salve salve ouvinte Rap de requinte Sem esquecer das gatas que compartilham drink Salve Jardim boneira Morena sensual Cada um foi pro seu lado Espero que esteja legal ao marabá Salve Maloca Barroca Do escadão pra cima É o parque o que toca Salve chaparral CSU E pano Pra enxergar os verdadeiro Nem é preciso True Sempre ligeiro no asfalto Pronto pra dar olé em zica Já não dizem mais olá Salve é o que identifica Se tô na praça Na rua Se tô no parque ou na vila Aumento os decibéis Salve salve família Moreira Picanço Continental Itapuã As tela vista Salve baby Até amanhã Presidente Dutra Salve truta Inocop Salve os forte Jardim pumbica Salve os que trinca São João e Lenise Salve salve sem crise Por onde eu passo Legoão que diz Salve FNH Salve pra você também Se é do bem Vamos salvar Evolução no dialeto Cumprimento pra esperto Salve pro Feliciano De primeiro nome Pra você que só arrasta E estraga a festa Vou deixar meu salve No meio da sua testa Copilou a mensagem Rap de verdade Eternamente A nova fase Salve 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 viva e não pela metade Gestos simples para com os loucos Porém de verdade Sou mesmo Música Rap eu mando salve Ganhou ali a situação Porém escute grave Não é leve né papo Os loucos foram dançáveis Mas é sempre Jesus que nos mandou Um salve pra nós Bicho Salve sem quem puder Vai 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 Se salvou na hora H Creio em Deus Por favor Espalhem a todos Publiquem Sobreviver Viver S.O.S. S.O.S. Gente que faz gente também é capaz Um salve a todos os mortais Os que não são entre nós Ok salve salve Ok rapaz Vive Simplifique dentro dos limites Viva e salve É o que mesmo parece Estou somente de passagem pra ver o que se succede Não está salve Quem se sente abenço louco Tomou um susto Quando viu a família do mundo é louco No bom salve dos covardes Eu sinto muito Sem essas lutas nessa verde Respeito morto A B de cago deira Eu mando salve no tom Tomo o gatante nas quebradas Só chegar tem o dom Salve no rap hop Fazer barulho Assombrar Interno na mente Ambos loucos Tem cago de luz É Eu mando um salve pro meu vinho ali Salve Tá bom pra mim Manda um salve pra ha Salve Comeca Comeca Se eu me desço na quebrada É sempre salve pra quem perguntar Salve E rasgação de cedo Salve pros manucos do basquetebol do Leda Um salve pra quem for do Amapau Da Bahia Pra quem for da sola pitas Ou da periferia Eu preferiria que não houvesse divisão a jaqueia Salve pra quem tá aqui e quem tá lá Salve salve pra ter nada explorada Um salve pra quem tá na madrugada Você é puta treta Um salve pros altos E também Fale os caretas Pra ter nada perdido Eu mando um salve Que tanto salve Não sai até sair Não seja mal Salve as faleças As sereias do salve Salve as mulheres Que sabem descer do salto E pra quem sabe É pra uma irmã Vamo cantar bem alto Salve Eu mando um salve boneque aí Salve Tá bom pra mim Manda um salve pra raro Salve Conecta Conecta Subteço na quebrada É sempre salve Pra quem perguntar Salve Se tô no parque pros moleques sempre Salve Uns tá trampando outros no 5-7 Salve Tem que fechar com os irmãos Tem respeito e consideração Descuta em união Pauca aí Pauca aí Pauca aí Pauca aí Pauca aí Salve Se começa uma conversa Assim pela metade Chega Chega sempre na humildade Sempre Chega